Era o décimo primeiro filho de Jacó, o primeiro com Raquel. José era o filho predileto de Jacó, o filho da velhice que nasceu quando Jacó estava já com a idade avançada e ainda com a mulher amada que era Raquel. Isso fez com que os filhos de Jacó, os outros onze filhos, tivessem raiva, tivessem inveja, tivessem ciúmes de José. E José, ele era um sonhador, Deus lhe dava sonhos. E Deus deu dois sonhos para José. E José conta os sonhos, diz que ele estava na colheita, colhendo trigo junto com a família. E amarrando os feixes de trigo. E de repente o feixe dele se coloca em pé. E os outros onze feixes se curvam e se prostram perante o feixe de José. E os irmãos então já ficaram com mais raiva dele ainda. Um outro sonho que José teve é que a lua, o sol e onze estrelas se prostravam diante dele. Até Jacó, falando ironicamente, disse a José, você está dizendo que nós vamos nos curvar perante você. Só que Jacó guardava isso em seu coração. Certo dia, Jacó pediu que José fosse ver como estava a lida no rebanho com os irmãos de José. E quando José vai até os irmãos, quando os irmãos o vê, dizem, lá vem o sonhador. E planejaram matá-lo. Preste atenção. Os irmãos de José, eles desejaram matar José. Então Rubem, um dos irmãos de José, não concordou em matar José. E deu a ideia de lançar José num poço, numa cisterna seca. Então foi o que fizeram, lançaram José nesse poço. Rubem, ele fez isso para voltar depois e tirar José, a Bíblia diz. Com a intenção de arrancá-lo do poço e levá-lo ao pai. Mas os irmãos não, lançaram então José no poço. Agora eu fico pensando em José. José, um menino, um adolescente que segundo alguns estudiosos, tinha apenas 17 anos nisso aqui. Ele é jogado num poço que também segundo alguns estudiosos, tinha 7 metros de fundura. Esse adolescente deve ter se machucado, deve ter caído. Eu não sei como estava o poço, lugar de baratas talvez, talvez tivesse alguns outros insetos, escorpiões, eu não sei. Mas José provou a dor, provou a revolta, provou o abandono de seus irmãos. Quantas vezes nós provamos isso? Quantas vezes esses sentimentos nos assolam, nos deixam tristes, nos escravizam. Muitas vezes nós fomos rejeitados e somos rejeitados. Muitas vezes sofremos a solidão de um poço. Muitas vezes sofremos a afronta do abandono. Às vezes chegamos no fundo do poço. Olha, eu sei bem como é isso. Estive no fundo do poço. Já fiquei desesperado, ferido, machucado, sentindo dor e desgosto. O poço era fundo demais, eu achava que não tinha fim. Confesso que até desisti da minha vida. Mas Deus não desistiu de mim. Talvez você esteja aqui. E você esteja sofrendo. A dor. Talvez você esteja em desespero. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como é que você tem vivido. Eu não sei o que tem assolado a sua vida. Agora, mas eu quero dizer para você que no fundo do poço nós aprendemos a olhar para cima. Nós aprendemos a olhar para Deus. Olhe para o Senhor. Busque ao Senhor. Talvez os irmãos de José não ouviam a sua voz ali no poço. Mas o Deus que José servia estava de ouvidos atentos e estava com José. Mesmo dentro do poço. 節. Música ... Música